o canal drone do vale seja bem-vindos piloto Vanderlei Amorim Olá a todos mais uma vez bem-vindos ao canal drone do vale hoje 14 de fevereiro de 2022 São exatamente 16 horas e 40 minutos Retornamos ao quilômetro 295 em um ponto do lote 3.1 da duplicação da BR-381 Esse trecho pertence ao lote que compreende o trevo da cidade de Jaguaraçu até o ribeirão da Prainha Será demonstrado como está a evolução das obras do novo traçado que envolve a construção das pontes paralelas sobre o ribeirão Severo com um sentido de fluxo individual duplicado Essas pontes estão localizadas próximo à barragem Sacarvalho Estas imagens que vemos foi realizada no dia 16 de abril de 2020 Pode-se observar que a primeira viga metálica que servirá de sustentação da nova pista está totalmente montada e uma outra com 50% de sua montagem concluída Ao fundo, à direita do vídeo vemos o início da obra de construção do novo traçado Essa nova imagem foi realizada no dia 5 de maio de 2021 Já podemos contemplar as vigas metálicas totalmente montadas e uma das vigas com um piso de concreto em sua superfície Peço a aqueles que não são inscritos que se inscrevam no canal E se ainda gostar do conteúdo deixe o seu like o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais, ok? Neste momento do vídeo vemos a situação atual da construção das pontes Vemos também as vigas já com revestimento de concreto em seus pisos Música 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 Esta é a construção das novas vigas para os novos viadutos que serão montados sobre a linha de ferro Vitória Minas Música E finalmente o novo traçado construído Música Há alguns segundos atrás do vídeo você pode notar uma pequena cachoeira a direita da ponte e agora poderá contemplar um pouco mais de seus detalhes Música 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 Se você gostou do conteúdo deixe o seu like comentário e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais É isso ok? Obrigado e até o próximo vídeo